Vamos lá. Ele te dá uma série de afirmações e pede a conclusão. Então, isso é uma questãozinha de argumento. Qual é o método que vamos utilizar aqui? É o método das premissas, das valorações verdadeiras. A gente vai considerar que todas as informações, que todas as premissas, são verdadeiras. Então, o primeiro passo é esse aí. Vamos adotar aqui o método das premissas verdadeiras. As informações, as afirmações, são chamadas de premissas. Então, o primeiro passo é considerar que todas são verdadeiras. Aí, a gente vai brincando aqui. Não jogo. Não jogo. Isso é verdadeiro. Jogo, com certeza, será falso. Sim ou não? É o contrário. Então, se não jogo é verdadeiro, jogo é falso. Pessoal, quem está aqui no meio é o ou. Para dar verdade no ou, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Pelo menos um verdadeiro. Mentaliza isso. Legal? Legal, legal, legal. No ou, para dar verdade, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, pessoal, se a primeira parte é falsa, obrigatoriamente a segunda tem que ser verdadeiro. Só que a segunda está escrito o quê? Não durmo. Aí, eu vou associar com a primeira. Não durmo. Na primeira está escrito durmo. Então, é o contrário. Se não durmo é verdadeiro, durmo terá qual valor, pessoal? Falso. Só que, de novo, estamos diante do ou. Para dar verdade no ou, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Mentaliza isso. No argumento, essa é a parada. Esse é o macete no ou. Para dar verdade, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se o segundo é falso, o primeiro tem que ser verdadeiro. Então, como é verdadeiro. Não é isso? Se como é verdadeiro, não como é o contrário. É falso. De novo, estamos diante do ou. Para dar verdade no ou, qual é a parada? Tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se o segundo é falso, o primeiro tem que ser verdadeiro. Está aí. Montamos a estrutura do argumento. Agora, vamos analisar a conclusão. Ela tem que ser verdadeira. Não bebo. Aí, eu vou olhar lá no argumento. Bebo é verdadeiro. Não bebo, com certeza, é falso. E como. Como é verdadeiro. Falso com verdadeiro no E, dá falso. Por quê? Só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Tabuada a lógica. Tem que estar em dia com a tabuada a lógica. Simbora. Letra B de bola. Durmo. Durmo é falso. E bebo. Bebo é verdadeiro. Legal? Falso com verdadeiro, vai dar falso. Então, a letra B está descartada. Letra C de casa. Como. Como. É verdadeiro. Bebo. É verdadeiro. Lindo, né? Tudo V dá V. Então, gabarito. Letra C. Opa, gostou dessa dica? Você pode mandar sua dúvida da aula, você pode mandar sua dúvida da aula ou questão que foi trabalhada na aula. Material de PDF de acompanhamento, curso mais completo do Brasil para o concurso do MP São Paulo. Então, já clica aqui na descrição e vem fazer a matrícula, que eu estou te aguardando lá do outro lado para a transformação começar. Você sabe que no TJ São Paulo e qualquer prova da VUNESP, matemática e raciocínio são diferencial. Então, chegou a hora de você ir para o próximo nível em matemática e raciocínio. Clique aqui embaixo, faça sua matrícula. Estou te aguardando no nosso curso para o MP São Paulo. Um grande abraço. Até as aulas e tamo junto. E para cima deles, rumo ao MP São Paulo. Um abraço, galera. Te vejo nas aulas.